E fala galera, tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal galera, trazendo um vídeo aqui da nova série de Lovercraft E não é uma série galera de mais, como a gente tava fazendo, vai bater É já fazendo aqui, eu não tô fazendo até com o Biel E Biel tá aqui com o Sileninho Biel, se eu tenho, se eu tenho, fica aí com o Pedro Não, 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 não Já fiz, cabeção É, galera, como eu posso fazer? Eu acabei de ver, né, o meu vídeo de... De... do react do episódio 6 e desculpa por achar ferro Eu quero amar o ferro Agora ficou bem melhor, mano, não tá travando nem um pouco Biel, tô nessa parte que tem bom aí, joga ela aqui, dentro Você tem um machado, né? Vai atrás de madeira, que você tem machado Vai atrás de madeira, pra gente fazer mais recursos Pra gente minerar Enquanto eu já tô minerando aqui pra gente usar as pedras Pega o próprio T, e vou atrás pra cá, que eu tô descendo Pra você botar o mantê e vitário, não botou? Prê... Então, galera, já voltei aqui, foi um corte bem pequeno Eu só peguei em três árvores até agora Biel, por favor, você tem como vir aqui, ó Vou terminar de pegar a terceira pra ver quantas madeiras dá Só três árvores Ali! Ali o quê? O tão adorável carbo Só em três árvores eu consegui pegar vinte e nove em madeira bruta O que é todo? Onde é você? Deixa eu entrar aqui Ô, Biel, rapidão, fica aqui Peraí, onde? Eu consigo te ver pelo mapa Daqui a pouco eu vou criar Ih, galera, vamos que vamos, ó Ficou bem melhor Ô, Biel, cadê? Eu tô indo atrás de você, tá? Sim, galera Ô, Biel Me dá essa madeira pra fazer tocha Cadê você? Tô aqui minerando Ah, tô aqui mesmo Ah, você tá embaixo de mim, é? Ah, sim Cava pra baixo Me ajuda aqui Eu preciso de quantos diamantes? Quarenta e oito, né? Pra fazer armadura? Sim Vai fazer armadura de um, é de vinte e quatro Vai fazer armadura de dois, é de vinte e oito Onde fica olhando aí, ó Oi? Oi, Biel Já a picareta de... Foi no baú Ô, Biel, você tem como me dar aquela craft table? Tá Joga aí Não, bota aqui no chão, bota aqui no chão Preparada já, boa Eu vou ver quantas madeiras eu vou conseguir pegar Só em três árvores eu vou conseguir pegar Já fiz duas picareta de pérol pra mim Eu tenho... Ah, você tem madeira, né? Você tem madeira, já fiz duas espadas aqui pra gente Já? Já De quê? De madeira Não, que eu já fiz de pedra Oxe, você me dá, é? Olha, faz o que a madeira eu tenho Devolve aí Tem mais, tem mais Ó, legal Mas você sabe que essa madeira é pra divisão, né? É Tá bom, faz divisão É Conhece, você tem como dar uma licença do carvão? Não tem dois pra caro, né? Ô, Biel, você tem como dar uma licença do carvão? Não tem dois pra caro Ah, eu quero minerado Meu Deus Biel, dá licença do carvão Pera aí, Jô Daqui a pouco o Biel vai achar diamante Você pegou com o Biel no baú? Não, eu peguei a madeira aí Cadê a divisão? A divisão faz a força Eu te dei, né? Eu te dei Salve Pô Pera, você me deu um pack de divisão, foi? Eu te dei 32 38 Você tem um pack? Hum, Biel Se um pack agora é meu Mas do mesmo jeito o negócio vai ser da gente, então Peraí, a gente vai ter Ah, peraí, a gente vai ter que sair daqui, Biel Por quê? Primeiramente A gente aqui tem que ir atrás de ferro Aqui é pra poder te achar a dima É, porque eu sabia que não tinha lava, né? Mentira que Biel não fez uma pá Só pá Meu Deus Eu não fiz uma pá, não Porque eu não quero ficar aí Tá bom, tá daqui Tu faz lá Eu não tinha que quebrar Uai Eu fui parada já Eu não vou quer que me desculpa de volta, não Vamos pegar de volta pra gente Claro que sim Se o clube explodir em Biel Adeus, Biel É, Biel Existe uma coisa que eu tô com fome Sai daí, Biel A turminha foi formada Eita, bugu Estou sentindo uma treta Estou sentindo uma treta Toma, vai Toma Toma Toma, vai Toma Ah, você Você tava Passou da minha frente O culpado é minha Me sai aqui Tô com fome Eu tô amassando Um amassando Deus, Emma Ó o carro de zumbi Corre Meu pai Ontem eu pensei que uma criança pequena era de Tá lá em cima O que é isso aqui? Tá pedindo Eu partiu Eu morri Tô com o coração de vida Corre Nossa Eu tô com fome Socorro Tô te vendo Você que está Tô com o seu mapa Fica parada aí Peraí que o zumbi Vou ter que me matar Tô te vendo Você que está Não Não precisa Não precisa Eu tô com fome Mas sabe o que é o pior que tá gravando ainda Tem comida aqui Não, João Ah, peraí João, tem o zumbi Vindo pra cá João, tem o husky Tem o husky aqui Olha pra aqui Olha aqui João, tem o husky João, pra morrer Pra morrer, pra morrer Me matou Oi Oi Eu vou perguntar amanhã daqui a pouco Quem pediu amanhã O husky me deixou com fome Ah, é, né Oi, aranha Bião, a gente tem que ir atrás de uma ravina A gente não tem nada Praticamente A gente praticamente aqui só tem a Para de bater Aqui a gente só tem a Zoré Vem aqui Vem aqui Aonde Vem aqui Aonde Oi, Zoré Ah, é, ó Oi, Creeper Tudo bem? Não, João Você é doido, é João Ele explodiu a criança Ô, galera Esse primeiro app aqui tá horrível, eu sei Mas A gente vai dando continuidade Eu tô com o Creeper ali, ó Você, porque a gente achou uma pirâmide de deserto A gente tem que achar uma ravina Ô, Bião, por favor, para aí de treta E bora Você toda hora tá querendo matar todo mundo aí Mano, isso aqui tá no normal ou não? Tá no difícil, velho Acho que tá no difícil, mano Vem, vem Corre, corre Tem dois husks aqui, mano Cadê você? O que é isso aí, mano? Tem um de pá O outro um village Oi, galera Tudo bem? Fala, galera do canal Se inscreva no meu canal Não, não, não Se inscreva no meu canal Vocês tudo aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal Vocês aí Se inscreve no canal Vá Se inscreva Oi Finalmente Eu quero já Galera, pra quem não sabe Esse neném aí É o que meu pai chama de neném, galera Ele é super gente boa Ele também me ajuda muito no canal E ele é de maior gente boa, meu pai E... Ah, sai daqui Viu? Olha o que eu achei Olha o que eu achei E galera Minha mãe Que tem sua participação Em todos os vídeos Minha mãe Impressionante, mano Todos os vídeos Minha tem participação Não tem ferro aqui Cadê ele? Ele fica lá Cadê ele? Ilumine A área Eu também Tenho quatro Aqui Eu tô lutando bravamente Contra o zumbi, viu? Deixa eu ver se tá no difícil Tá no nosso mal Ô, mãe Ué, tá lutando com um de vida Ó, Biel É, espero que... Galera, pode assistir A mostrada do vídeo A gente tá chamando ele pra trabalhar Aqui Achei a rabina Achei Uma rabina não Uma caverna Biel Sério Não me bate Por favor Eu tô quase Tô no leito de morte Me enjoga Pelo menos isso Deu cenoura Deu cenoura aí Não tem pão, não Não tem pão Não Você acha que um pão Vai resolver minha fome Ah, não Zumbi de novo Tá repreendido Aqui finalmente Essa caverna Ah, não Você tá de brincadeira Com minha cara Não tem carvão Não tem carvão Ah, aqui Finalmente o lugar Ó, tem carvão Tem carvão Muito carvão Cadê? Carvão, 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 carvão Carvão Aqui tem o tocha Cadê ele Pega o carvão Pega o carvão Pega o carvão Que eu tô pegando ferro Pega o carvão Lá que eu pego ferro E ele cega E ele cega E ele cega Hein, pai? Ah, que esqueleto eu tenho aqui? Pelo amor de Deus, velho Ah, tem um endermy aqui, velho Ah, tem um endermy Ah, não Vou sair desse mundo Galera, a Lovecraft não vai ter Mano, Bial, tem carvão aqui, velho Ai, aranha Sai daqui, aranha Sai daqui, aranha Sai daqui, aranha Matei Nossa, Bial, parabéns Você falou, ó Eu tenho um arco toda hora Eu falei, que bom Mano, tem um flash Você tem quantas tochas, Bial? Uma pergunta Ó, tá, pra vocês Você tinha Um, dois Falei, por que Bial Tava Espanhando tochas? Falei, hã? Não É engraçado Que a caverna É gigantesca Quantas Quantos ferros tem? Ou não Ou não Mata, Bial Eu não Ó, Bial A gente vai ter que ir atrás de ferro O ferro é tudo na vida Ferro Ferro Galera, se você dá like aqui, por favor Dá like A participação caridosa de dia Isso é sempre bom Eu tenho três de coração Não, só falta ter do lado um item aqui Aí eu falo normal Rapaz Aqui, Bial Bial, Ferro Vai devagar Eu tô indo aí É que tira aqui o chuju, rapaz Aí, pudei Eu tô guardando o dinheiro Eu tô fazendo o dinheiro Não, não Tira Me deu 250 Bial, sério Não vale Não vale É Tp não Ó, tem carvão aqui, ó Ô, Bial Eu posso te dar o carvão pra você fazer tocha? Ah, não, eu faço aqui. Mas eu tô sem madeira. Ah, não, eu tô sem, eu tô com madeira, tá de boa, tá de boa. De quê? Hã? Eu pedi um trezentos, um real. Tem que ficar arrumando até você. Não fica parado aí. Como que foi pra ir com o outro? Hã? Com as pernas. Ai, 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 não tô falando hoje comigo. Não, 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 não. Biel, existe uma técnica muito massa pra você não morrer. Corre! Tá travando, né? Eu tô indo até você, ô cabezão. Ah, é porque não tá travando não, porque tá muito bom. Finalmente, peraí que eu pego que eu já tô com o ferro inteirado. Peraí que eu pego, Biel, que eu já tô com o ferro inteirado. Peraí, Biel, eu pego que eu já tô com o ferro inteirado. Ai! Biel, dá TP, dá TP. Ah, eu sei que não vale TP, mas dá. Tô nem aí, dá. Ô Biel, me dá os ferros que eu tô com o ferro inteirado. Ô Biel, sabe o quanto de vida eu tô? Meio coração. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Ô Biel, eu tô com o ferro aqui bem inteirado. Não quero morrer. Ah, você não me matou. Me bota de operador, Biel. Ô, a série com o Biel, tô muito... Me bota de operador, Biel, pro da TP. Eu já tô com o ferro tudo inteirado. Vamos? Cadê, 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 cadê o ferro pronto? Se você me deu, não. Ah, dois creepers! Outra bruxa. Eu vou sair daqui, tchau. Meu amigo! Eu matei ela! Eu matei, eu matei com a fúria de 10 cavalos. Mas tem um inimigo pior, Pitoco. Ah, não, não. Agora já tem... Peraí, tem outra bruxa aqui? E eu? Eu tô com... Você acha que eu tô com quanto de vida? Eu tô com o meu mesmo. Eu tô com o meu mesmo. Ô, Biel, você me deu aquele de ferro? Tem. Eu não peguei em mim, velho. Ah, tá. Eu tô com 24. Já é um... Já é um. Bora atrás de 24 agora. Tudo tem que ser dividido. Eu não posso fazer nem você. Tem que ser dividido. Pros dois. Pra não ter nenhuma rebelião. Ah, você... Você pegou e usou, não. Tem que ter rebelião, não. Tudo tem que ser... Não, não. Aí tem nada, não. Ah, tem, tem. Claro que tem. Tem creeper. Parabéns. Eu nunca vi uma caverna com tanta coisa, velho. Tem bruxa. Tem... Ah, não. Tá de brincadeira. Ah, não. Vai sair daqui, Sofia da Mãe. O que que tá acontecendo aqui? Por favor, Zuma. Ó. Ó. Paz. Já tá aberto também. Paz. Eu quero paz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, sai daqui. Para. Só pega. Por quê? Você é o chute de carvão. Quanto? Quanto? Um pack. Peraí, mãe. Ó. Bota aí. É fácil. Vai pegar o controle. É... Tá gravando. É... Ó, já achei mais ferro. Acho que a gente já vai fazer um pack hoje. Ferro. Peraí que eu vou ter que cortar o vídeo. Já bateu 20 minutos. Ah. Ah.